E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Sheila e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço para armazenar os meus brigadeiros, tá vendo? Nesse plástico filme, vou mostrar o passo a passo, aqui eu tenho o plástico filme, filme de PVC, ele tem 300 metros e ele vem nessa caixinha que já tem um cortador, facilita bastante, mas ele é um pouquinho mais caro, tem até as instruções aqui de uso, de como você consegue fazer aí para colocar, porque tem que transpassar ele para você conseguir tirar, tá vendo? Dessa forma. Deixa eu encaixar aqui e eu vou mostrar para vocês na prática como eu faço para embalar, facilita muito porque esse cortador você não precisa ficar pegando tesoura e é bem simples, você só vai puxar e vai correr, né? Essa pecinha aí que ele já vai cortar o seu plástico filme, não tem segredo, tá gente? Mas dessa forma, essa embalagem eu acho muito mais prático, porque você economiza louça, economiza detergente, economiza água e tempo, né? Aqui eu tenho um brigadeiro ao leite, vou começar colocando aqui, não tem uma quantidade certa, tá gente? Vocês podem colocar de acordo com o que vocês quiserem, só não coloque muito para ele não vazar, né? Dos lados. E se você também precisar de um auxílio, você pode colocar um prato ou uma vasilha embaixo e forrar o plástico filme em cima. Mas se seu brigadeiro estiver no ponto correto, não vai acontecer isso, tá vendo? Que ele não vaza. Eu tô fechando as pontas agora e vou retirar todo o ar desse brigadeiro, tá vendo? Que tem aí, ó, quando a gente fecha ficou um ar, então você vem passando a mão assim, dessa forma, igual eu tô fazendo, pra retirar todo o ar, assim ele vai vedar as laterais, tá vendo? E não vai fazer que seu brigadeiro cristalize, porque o que faz cristalizar, gente, é o ar. Então, vocês vêm dobrando aqui as bordinhas, tira o ar, tá vendo? E depois você dobra de novo. Dessa forma. Ainda ficou aqui uma bolinha que eu tô sentindo, deixa eu abrir aqui pra tirar de novo. Tira, gente, pode tirar o ar, porque dessa forma vai, a durabilidade do seu brigadeiro vai ser maior. Tá vendo? Dessa forma. Se seu brigadeiro estiver no ponto correto, pode ficar tranquilo, que não vai grudar. Uma das vantagens dessa caixinha é que depois você consegue reutilizar esse cortador, né? Você só vai comprar um plástico filme novo e encaixar aqui novamente. Eu vou fazer mais um com vocês, pra vocês verem um pouquinho mais devagar, pra vocês verem que não tem segredo, tá vendo? Já cortei o plástico aqui. E realmente, gente, facilita a vida. Depois que eu fiz dessa forma, eu não faço mais, não coloco prato, não sujo mais as vasilhas. E tem me ajudado muito. E economizo também espaço, né? No freezer, no seu congelador, aqui no meu caso, é no meu freezer. Então, você consegue otimizar também o espaço. Porque eu faço assim, eu deixo esfriar um pouco na bancada. Depois, eu levo pra geladeira. E quando eu vejo que ele tá totalmente frio, aí sim, eu faço o congelamento, tá? Além de colocar no plástico filme, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como eu faço pra armazenar também na geladeira, né? Porque além de eu colocar no plástico filme, eu ainda coloco em uma vasilha. que também protege, né, gente? E como eu faço bastante massa, eu vou congelando. E durante a semana, eu vou pegando e vou utilizando. Então, isso também me facilita muito, né? Agora, com a panela, eu consigo produzir várias massas, né? De uma vez só. Uma grande quantidade. E aí, eu vou porcionando dessa forma e vou congelando. E no decorrer das minhas encomendas, do que eu for utilizando na semana, eu vou tirando e descongelando. É gradativo, tá, gente? Esse descongelamento, você precisa tirar do freezer, deixar na geladeira. E depois, você tira da geladeira, deixa em temperatura ambiente. E aí, você consegue utilizar perfeitamente, tá? Nem parece que foi congelado, parece que foi feito na hora. Porque tem um armazenamento correto, tá bom? Ó, tô fazendo aqui mais um pra vocês verem. Não tem segredo, mas se vocês tiverem dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Olha, vai fechando. Pronto, finalizado. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal, porque eu venho trazendo várias dicas. Deixa eu mostrar aqui agora pra vocês a caixa que eu utilizo. Eu vou colocando, peraí, deixa eu ver aqui o tamanho. Ó, ela é de dois litros e meio. Eu comprei em supermercado mesmo, tá, gente? Foi bem baratinho. E vou fazendo dessa forma. Eu vou colocando e empilhando uma em cima da outra. Depois, eu tampo e levo na geladeira. Bom, gente, esse é o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, que vocês utilizem essa técnica e que facilite a sua vida aí também, igual facilita a minha. Vocês vão ver em que depois que utilizar a primeira vez, vocês nunca mais vão querer colocar o brigadeiro no prato de tão fácil que é. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.